Meus filhos me chamam de Bãe Coragem, eu gosto de ouvir isso, porque a coragem não é a... Às vezes, muitas vezes a gente pensa que a coragem é uma forma de ignorância. Quando você não prevê exatamente o que pode acontecer, você se atira. Tem um lado disso também, mas tem sobretudo o lado de querer continuar, de querer viver, de querer se arrumar, se tiver que operar aqui ou lá opero. Eu não sou contra absolutamente operações. Eu desde que descobri que sou parxiana, não sei se é assim que fala, Eu comecei a estudar tudo que tinha de novo, de possibilidade cerebral. Estudei um pouco, muito possível, mas aquele Nicolelis, que também fala de um tipo de operação não invasiva e que a gente pode recuperar bem o estado anterior do Parkinson. Porque os eletrodos do Parkinson, eles pegam, envelhecem o veículo motor. Então, por isso que os parxianos trebem muito, ou então começam a ficar com problemas de musculatura tesa. E essa viagem que eu vi na internet, dos médicos que estão fazendo esse tipo de experiência, já fizeram até. Porque no meu caso, essa minha operação não é experimental, ela já está aceita pelos convênios e tudo. E que eu vi algumas entrevistas na televisão até nos Estados Unidos. Vim alimentando aos poucos a ideia de fazer mexer no cérebro. Eu pensava que seria uma coisa assim de igual tomar lisérgico, quando eu fiz isso em 1960. E que eu seria pioneira de alguma coisa. Porque eu pensei, olha, se eu não fizer nada que possa, no momento, agilizar, eu que estou com 78 anos, eu vou fazer quando? 98? Não tem sentido, tem que ser eu já. E comecei a ver negócio de preço, negócio de onde. Estive até em Cuba, eu sei que lá a medicina é ótima. Então eu tive uma entrevista lá com duas senhoras ótimas, que me disseram como é que eu faria para ir para Cuba. Eu fui com umas três velhas numa peça de teatro, do Jodorowsky. E o Jodorowsky também me incentivou muito, sem falar pessoalmente comigo, mas ele também é muito a favor de atire-se no que você quer. Vai em busca. Estava deixando ao mesmo tempo as coisas acontecerem. E via que meus movimentos voluntários estavam chegando. E comecei a preparar também a família e tal e coisas. Até que, pá, pum, marca um dia, vamos nessa e eu na SP Escola de Teatro. E num momento muito bom, porque nós vamos montar uma peça, tornar o grupo profissionalizado. Uma turma ótima, de 25 pessoas. E eu via que eu precisava estar em forma também para entrar nessa aventura. E então eu cheguei à conclusão de que seria um ótimo momento de eu dar um start numa outra forma de ver o teatro, a estética. O que seria essa companhia que nós estamos voltando. E aí foi barato essa experiência. E como também está sendo o meu restabelecimento do Parkinson. Eu já tive alta do hospital e amanhã, se Deus quiser, alta do médico. Não tenho mais tremor nenhum. Às vezes eu fico perguntando, ué, onde é que ele está? E eu mesmo começo a fazer assim. Eu não podia, dessa hora eu tenho que sarar mesmo, porque eu estou com um projeto bem simpático pela frente. Não posso ficar doente. Meus filhos me estão segurando. Houve muita gente brava que dizia, nenhuma aposentadoria você deixou. Isso é irresponsabilidade. Meu filho para mim. Mas eu fiquei calma. Achei que era uma fase. E como foi? Você dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque está tudo quieto assim. A pantera está quieta, depois dá um tapa, pá, na pantera. A pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não percebe. Ela diz, meu Deus do céu, dizem que afeta a memória. Você começa num assunto e acaba no outro. Nunca foi, mesmo colateralmente, bom, fantástico. Sempre foi assim uma... Pirelli, queria que eu fizesse uma... Pegando sempre o formato da televisão. Queria que eu fizesse comerciais. Ainda não dava nada. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu achei que era bobagem ficar querendo virar figura de história em quadril e tal. Achei que era melhor deixar rolar. Passou, passou. Porque era um pouco constrangedor. Uma coisa que tinha sido tão inspirativa, tão forte no sentido de ideia e tal. Agora queria virar comercial. Mudar completamente a linguagem. Então, eu cheguei a colher livros de graus. Nem me reconheciam na rua de falar, olha ela. Será que é ela? Nem isso. Foi feito aqui nessa sala com dois rapazes e uma moça que estavam se formando no curso da FAP. E aí eles me convidaram para ser atriz de um filme dela que ela ia fazer para final de ano sobre síndica, problemas de prédio, não sei o quê. E eu então ofereci aqui o set. E aí foi que eu entrei. Nessa sala eles disseram, terminou o filme e tal. Vamos gravar alguma coisa que você queira dizer. E eu comecei espontaneamente. E ele fez a edição. Saiu assim bem espontaneamente. Agora, falar em velhice, falar em morte, realmente, aí ainda é um problema. Se é que a gente tem como resolvê-lo.